Oi, voltamos com mais Dragon Age 2. Oi, Fernandinha. Durma. A Fernandinha tá sonhando com a pata bugada. Bom, galera, é o seguinte. De tempos em tempos a gente tem que ficar voltando na casa do Hulk pra poder ver a escrivaninha aqui, né? E ver que tem missões aqui pra poder fazer. Só que é interessante. Hawk, eu sei que não nos separamos da melhor maneira. Você tava certa, eu tava tentando colocar mais trabalho do que você podia. Você mais do que pagou sua dívida pra entrar na cidade. Tem sido apertado desde que você saiu. Se estiver procurando por mais trabalho e conseguiu dinheiro no bolso, venha me ver em Hightown a qualquer hora. A Tenryl. Vamos pegar. Essa Axe of Mercy também é importante. Vamos pegar também. Orgulhoso... O que seria um Sion? Admirador da família Hulk. Eu não ouso contatá-lo diretamente, mas nós já nos encontramos antes. E eu sei que você é uma pessoa de bom caráter e de habilidades acima do normal. Me encontrem na cidade porque eu preciso de sua ajuda para uma tarefa delicada. Como uma amostra de boa fé, eu separei uma pequena quantia que vai poder ajudá-lo e terá mais esperando você. Ok. Tá bom. Sinceramente, um amigo. Quem é você? Eu ganhei um dinheirinho. Beleza. Tem como falar com a Bethany? A gente não tem diálogo. Bom, vamos lá. Eu vim aqui buscar umas missõezinhas. Simboeiras. Ahn... Eu nunca tiro o Varick porque o desgraçado abre as coisas, né? Vamos lá. Varick. Bethany e Anders. Vamos lá. Tem um monte de coisa para fazer aqui, ó. Deixa eu ver as missões. Tem uma missão muito importante que era a parada da pólvora, né? Vamos vir aqui em Sundermount para catar as ervas que o cara pediu para mim, o Herbalista. Depois a gente desce para o Wounded Coast. Depois a gente faz essa daqui, Act of Mercy. Vamos lá. Ih, a Bethany um pôr de nível. Eu não sabia. Ahn... 23 de mágica. Acho que eu vou aumentar um pouquinho a constituição dela. Para ela ter uma vida um pouco maior. Ahn... Cone of Cold. Eu preciso pegar. Se eu não pegar Cone of Cold, eu não consigo pegar a Elemental Mastery, que é o último ali. Willpower. Magic. Botar uns 23 em mágica, vai. Ahn... Isso aqui é bom. Essa habilidade... Essas habilidades são boas. Ele revive um aliado caído com o Regroup. Eu vou pegar Age Allies. O Enders vai ser suporte, né? Então ele precisa ter essas habilidades. Deixa eu só ver uma parada aqui. Para ativar, tem que ativar isso aqui. Olha só! Ele cura todo mundo. É muito massa essa habilidade aqui. Eu vou ter que pegar o Enders manualmente nas batalhas, para eu jogar com ele. Para poder usar as habilidades dele. Deixa eu ver aqui. Secundárias... Herbalist Task. Glândula de aranha. Dragon Fang. Eu vou perguntar para os Delish Elf se eles sabem onde fica a tal da Casca de Árvore. É uma das tarefas dessa missão aqui. Opa! O que os personagens estavam lá atrás parados? Olá! Os Delish do Dragon Age 2, eles parecem ser bem mais fortes, né? Sei lá. Quem é que pode me informar aqui? A Keeper? Ninguém fala comigo! Ninguém fala. E você? Talvez esse cara aqui saiba de alguma coisa. Eu estou procurando Ironbark. Ih, doido! Posso ajudar? O que é o problema? Talvez eu posso te dar uma mão lidando com isso. Tô louco! Darkspawn, maluco! O lugar vai estar cheio de Darkspawns. Vamos lá. Eu não uso a Daga, né? Mas eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar essas armas que são dos personagens, tipo Ferris, Meryl. Porque eu não sei se eu vou trocar elas um dia. Eletricidade... Nossa, tem uns anéis bons aqui, cara. Runa da natureza, eu vou comprar. Não, pera. Isso aqui não é receita. É só a runa. Não vou comprar, não. Vamos lá. Onde é que fica esse negócio que ele marcou no mapa? Não tá aparecendo pra mim. Deve ser pra cá. Por todas as razões, vamos entrar para os elvos que me lembram e dizer olá. Ou pra cá, né? Caramba! Então a Bethany foi treinada pelo pai. Eita porra! Do nada, aranha! Cacete doido! Cone of Code, vai pegar nelas. Eita porra! Olha o dano! Maluco! É muito dano! Ele não usou o Walking Bomb, o Enders. Usa! Desgraça! Caralho! Do nada, uns aranhão, cara! Pra cá não tem nada, não. Só tinha aranhas. O lugar que o cara marcou pra gente no mapa provavelmente não é pra cá. Deixa eu ver um negócio aqui na Bethany. Ahn... 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 Self... Surrounded by... Ahn... Ahn... Three enemies... Usa Cone of Code. Pronto, GG. Ahn... Ahn... Inimigo... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Rank... Ahn... Normal ou pra cima... Prende ele com... Crush in Prison. Beleza. Espera aí, deixa eu ver se ficou. Ficou. Ela buffou as armas dos aliados porque não tá aparecendo. Qual que é... Qual que é o elemento do meu cajado? Que estranho. Era pra tá... Ah, é gelo, mas não tá... Pera aí. Eu vou ter que desativar e ativar o cajado pra ver se bufa. Deixa eu ver. Agora foi. Não tava bufado o cajado do... O buff elemental, né? Sim, boeiras. Olha só... Ironwood Clearing. Vamos vir aqui. Eita... Vai tá cheio de Dark Spawn aqui, hein? Ai, caralho. Já tem Hurlock aqui. Explodiu o cara aqui, mano. Beleza. Nossos inimigos... Eternos inimigos Dark Spawn não foram tão poderosos assim. Prendi. Fireball, Bethany? Ou não? Aí, eu uso aqui. Meu Deus do céu. Essa mulher é muito forte, cara. Crush in Prison. Ele resistiu. Como é que pode, cara? Eu vou te matar. Minha mágica vai te destruir. Sai daí, louca. Ela é meio louca, Bethany. Meu, ela é muito forte. Puro Hawk. Eita, um ogro. Ativa o modo. Cura todo mundo. O ogrão aqui, cara. Cacete, cara. Essa foi uma baita de uma emboscada, hein? Se a gente não tivesse a Bethany no grupo pra causar dano em área... Tacar boleta de fogo, essas porra nos bichos... A gente não tinha feito isso aqui, não. Ah, o item tá bem ali. Mas não vou pegar agora, não. Deixa eu ver o mapa. Ah, vou pegar, vai. Fear Iron Bar. Beleza. Quest updated. Updated. Um dos itens já foi. Agora falta achar o resto dos... Das ervas que os caras querem que a gente pegue. Que o alquimista pediu, né? Ahn... Essa agora é da pólvora. The Wunder Coast. Vamos fazer. Essa quest agora é da pólvora. Então, você estava no círculo e morreu. Opa. Eu não sei se eu ia ser pronta para fazer isso. Você foi uma apóstata sua vida toda. Exatamente. Não foi nada que eu tinha que trabalhar. Outras pessoas sempre tomaram os riscos para me manter livre. É verdade, né? O Wenders fugiu do círculo várias vezes. A Bethany nasceu a póstate. Então, ela nunca fugiu. Nunca correu riscos. Porra, é do outro lado, mano. Eu vou ter que descer aqui. É do outro lado, droga. Eu pensei que fosse aqui em cima, maldição. Eu preciso recuperar a minha mania de ficar abrindo o mapa toda hora. Se eu não ficar abrindo o mapa toda hora, eu me perco. Agora sim é pra cá. Eu não sei se eu curto muito a maneira como o Dragon Age 2... Eu não sei se eu curto muito a maneira como o Dragon Age 2 é dividido o mapa. Como ele é vazio. Oh, louco. Você é um traidor? Você tem que ter que virar o seu círculo? Sim, por uma segunda vez. Eu não gostei do meu papel, então eu deixei o Cú. Eu não desejo ser um círculo morto, então eu deixei esses Tavrishov para se acelerar as suas vítimas. Você não é vítima, então agora eu vou deixar. E se ele se juntar a mim, junte-se a mim. Se eles te ofendem tanto, me ajude a ir atrás deles. Mas eu sou pior. Eles não querem levantar suas paredes por... Coim, então eles matam e roubam. Eles acreditam com a honra que mantém no Cú. Minha pareda não significa nada. Eu vou vendê-lo, e eu mesmo, como mercenário. O Kunari diria que eu sou pior. Caramba, mano. Bom. Ele é um mercenário, ele quer... Ele é um Kunari, né? A cabecinha deles é Dodói. Então eu contrato você, vai. Se sua bleda está no mercado, eu vou pagar. Não. Você é certeza que você sabe o que significa mercenário? Tomar pagamento para enfrentar o Tal Vashoth, só provoca que eu tenho vendido o último de mim. Eu sei o que eu sou. Eu não preciso ser trabalhado. Você tem a minha palavra de caixão, humano. Cidê-lo ou não. Tá bom. Ninguém entende os Kunari. Tá bom. Ele quer ser um mercenário, mas ele não quer ser pago para lutar contra os da própria espécie. Porque ele vai ser pior do que eles. Tudo bem. Vamos ter que entrar aqui, né? Vai ter que rolar treta aqui. Rapaz... Rapaz... É... É... O Walking Bomb é tão poderoso que... Que dá até pena dos inimigos, né? Misturar o Walking Bomb com... O dano em área da Bethany mata o grupo inteiro. Minha bandeira6 tenta. Minha bandeira,ания perde só bem! Minha bandeira! Minha mágica vai destruir você! Prender! Seria muito massa se no próximo jogo de Dragon Age a gente pudesse escolher umas origens mais variadas, tipo um Kunari Talva Shot, que é um Kunari que abandonou... Ei, tá espirrando. É um Kunari que abandonou a religião deles. Seria bem interessante. Deixa eu ver uma parada aqui. Ahn... Cajado ruim. Seria muito legal se tivesse isso. Vamos acabar com isso mais rápido do que mais tarde. Seria bem? Seria bem? Não! 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 Vou ter mais de desfando! E tudo que eu posso fazer é machucá-los! A mesma caverna? A mesma caverna, pô! Só que agora essa porta aqui, ela abre. Ou não tinha uma porta da outra vez que a gente veio numa caverna igual a essa? Acho que não tinha porta. Não tem uma porta. Não tem uma porta. Não tem uma porta. Tchau, tchau. 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 Meu irmão, sai daqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu nunca tinha vindo aqui Eu nunca tinha vindo aqui Ou esse mapa é o outro mapa Com o mesmo nome Quer dizer É o mesmo mapa com outro nome, né? Que estranho Jurava que eu tinha vindo aqui Olha lá Esse mapa é o mesmo Só mudaram o nome do mapa Talvez a gente encontre Alguma coisa de dragão aqui, né? Ah, não vai encontrar não Os itens são de locais específicos Pelo que eu me lembro O Iron Bark Ele tava numa Ribanceira, né? Então os itens de aranha E a escama de dragão Também vão estar em algum local A gente não vai simplesmente Achar esse item Matando o dragão Oh, louco! O Templário! O Trask! Aquele Templário lá! Master Hawk Fenril fala bem De como você o tratou Antes de que ele o trouxeram Para nós Eu pensava Talvez você Seria capaz de mostrar Uma alegria Uma vez mais Ah, então foi ele Que pediu ajuda Tá bom Qual que é o problema? Posso pegar os detalhes Antes de que eu concordar? Há um número De apóstates Há um número Há um número De apóstates Nós não vamos Matar apóstates Para você Eu esperava Que você possa Disse com o grupo Convincê-los De surreir Pelo menos Minha Templária Olha Por que que os magos Vieram pra cá? Quem são esses apóstates? Onde eles vêm? Estas são os magos Do antigo Em Starkhaven Eles se perdem E o seu Templário Travemos para nós Para relocarar os survivors Infelizmente Eles se escaparam Na jornada Com suas filactérias Fez É quase impossível Eles se perdem Hum, eles queimaram Os filactérias Hum, o que os Templários Vão fazer exatamente? Meredith É a líder Dos Templários Né? Quem é Meredith? Você claramente Não está em Kirkwall Lá Meredith É a comandante Ela mudou As regras Para os magos Em Kirkwall Eles são menos Freitas Que em outros Mas eu darei Que ela criou Tão muito Descento Que a obediência Tá bom Eu vou ajudar Eu não gostaria Ver que isso Seria um massacre Obrigado O Enders Olhou para mim Ah lá O Enders Agora Ele ficou feliz Ele deu uma olhadinha Para a gente Tá ligado Deixa eu falar com ele Para ver se mudou o diálogo Tô louco Ele não gostou De eu ter mandado O Feynriel Para o círculo Bom Vamos entrar aqui Vamos falar com os magos Né? Impediu Mas primeiro Pera aí Não tem nada aqui não Interessante O Trask Mandar uma missão Para a gente fazer Né? Significa que Ele confia em nós É um amigo templário Ô louco Ô o cara atacando a gente Por quê? Por que que você tá atacando a gente Doido? Ah ele fugiu Voltou Caramba Caramba Revivendo os mortos Revivendo os mortos Esses caras Estão tudo doidos Da cabeça Esses Esses magos Desse jeito Vai ficar difícil Não mandá-los Para o círculo Eu vou tentar Ser de boa Nessa quest Aqui com o Enders Eu vou tentar Fazer os caras Fugirem Uma coisa que eu achei interessante Em Dragon Age 2 Se eu quiser Se eu quiser ser muito amigo De um personagem Eu posso só tomar as decisões Que eu acho melhor Para o grupo Eu consigo ver a barrinha De amizade ali Eu consigo saber O que o cara vai gostar Ou não Enquanto no primeiro Eu preciso pensar Um pouquinho mais Porque as decisões Tem consequências Direta na história Mas aqui parece que Salvar esses carinhas Nessas side missions Mesmo eles estando errados Em usar essas magias Fudidas Não é tão Não é tão É Não é tão errado Não é tão Oh louco Ele quer voltar Para o círculo Ele quem Quem é Decimus Decimus Ele disse Ele disse Com a phylacteria Não é tão Não é tão Nós estaríamos livres Eu acho que Talvez ele Sendo o fogo Deve haver um Demônio Trabalhando ele Não é um Normal Mano Deve Profanar A morte Deve Caramba Mano Eu posso Ajudar O Templar Trask Estou esperando No exterior Surreenda A ele E você Não vai Sele Eu Surreenda Me Traga A Templar Eu não Quero Nada Doido A Magica O resto Deve Ainda A Decimus Ele Deve A Caramba Doido Eu pensei que a gente fosse encontrar os magos aqui Mas parece que o cara está matando todo mundo e transformando em corpo Que merda O mesmo lugar mano dos Kunari Olha isso galera É o mesmo lugar que eu enfrentei os Kunari Porra Caramba O cara não quis conversa não O cara não quis diálogo não Matei Acabou virando um massacre né Os caras decidiram enfrentar a gente Os caras decidiram enfrentar a gente Caramba Caramba Sinto muito Para onde você vai Como que eu posso te ajudar Não 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 Eu não Eu não vou matar o Trask não Eu vou convencer ele de que vocês morreram Caramba Caramba doido O Enders queria que eu matasse o Trask Que merda Que merda O Enders é muito doido Não gostei não Enders Não gostei não Não gostei Do diálogo Esse cajado Esse cajado é bom Esse cinto é Ué Só cinto ruim É impressionante né Tem uns magos que são completamente loucos O Enders O Enders não era completamente louco No primeiro jogo É essa porra desse espírito Que tá dentro dele aí Que Que faz ele ficar mais doido Ele alimenta o espírito E o espírito alimenta Alimenta a loucura dele Ah uma coisa interessante O talento que eu peguei do Varric Bianca Song É melhor do que Precisão cara Olha isso E é a mesma coisa O Varric não precisa de Precision Bianca Song é melhor Bom Eu vou convencer o Trask De que o pessoal morreu Eu não vou matar o Trask Eu não vou matar o cara Ele é um Ele é uma pessoa boa Ele é um Vai ter inimigo na volta É Que estranho Normalmente não tem inimigo na volta Ah lá Não tem inimigo na volta 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 Chegou E doido Veric, ajuda Eles se mataram Os apóstolos resoraram a mágica e acabaram se tornando no outro O seu líder fugiu da batalha em frente de nós O cão doido lefto seu próprio povo para morrer Eu só encontrei uma olhada, mas parece que os passos passados led para a costa Eu senti os homens assim Conseguimos Conseguimos Olha Tecnicamente você está morta Caramba Resolvemos da melhor maneira possível Resolvemos da melhor maneira possível Sem precisar matar O templário que era amigo da gente Oh Esse cajado é bom demais Ele aumenta a cura Healing by this character Agora o Enders cura bem mais Vamos ver um negócio aqui Ah lá 69 Maluco Está curando muito Vamos dar uma ida Na cidade Na cidade agora Lose Ends The Bone Pitch Ah Acho que não tem muita coisa para fazer aqui Talvez a gente devesse fazer a quest da Isabela Falar com a Meryl Acho que não A Meryl Herbalist Será que a quest do anão já foi feita? Vamos só entregar umas quests aqui que ficaram faltando O selo da casa não sei o que em Hightown Eu queria upar de nível, mas a gente não vai upar de nível nesse vídeo aqui Eu sempre me perguntava Por que cada surface Dwarf é uma Merchant ou uma Smith? Você left out criminals e hired muscle Eles não count Nós Dwarves are drawn to shiny objects Sort of like magpies, but with business sense Você é kidding Of course I am Nós come to the surface with the skills our ancestors had, Blondie You think there's a tradition of Dwarf woodcutters in Orzumar? Beekeepers? Sailors? Well, there could be mushroom growers and Nug Wranglers Orzumar will never let those people go topside Too vital Also, embarrassing Legal Uh... Rupert Here you're having problems with the bone pit I can help Ah, no! Ah, finally someone comes to help me You look a bit unseasoned But I hope you'll do Isso é outra coisa, doido I had to suspend operations My workers are lost in the mines Or have run off Serve me right for hiring for elders and refugees I sent others before, but no word Perhaps they are putting me off I need someone competent to figure out what is going on Ah... Eu vou pensar sobre isso I'm busy right now Well... Eu tô ocupado, depois eu... Depois eu... Porra... Ah, droga A Quest pegou mesmo assim Jogo Troll, cara Jogo Troll Beleza Aonde que fica essa merda aqui? Essa mulher aqui, entrega Eu acho que eu encontrei algo de sua Você encontrou isso? Eu não sei o que dizer Beleza, o resgate... Aqui tem uma recompensa pra pegar Eu vou pegar isso depois, tá? A gente vai estar fazendo isso aqui no próximo episódio Aqui eu só vim entregar as missões que a gente pegou só Hum... Deixa eu ver Ae... Tradicionalistas Algo de sua, sir Eu tinha muito tempo pagado meu dinheiro por isso É grande ver novamente Ok... Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Próximo episódio a gente vai estar fazendo um monte de missão que tem pra pegar Olha isso, cara Recompensa Magistrado, não sei o que Atenril Cacete, mano Beleza, obrigado por terem assistido E... Fui Bebam água Bebam água aí pra vocês não morrerem Tchau